Oé Alberto, errou em sério Oé, já saiu batendo, hein? Olha que o jogo está aí sensacional, viu? O Matheus está matando todas O Matheus está matando todas Hoje está um cavalo O Matheus está um cavalo Está matando todas Bora, Matheus Aqui diretamente do Barra da Mandeira Organização Que preço Olha, Matheus, quase que acabaram com o jogo, hein, Matheus? Quais matar o Ais Bora, o Elberton O Elberton vai concentrado Opa, essa bola passou não, hein, ué? Foi fraca, hein? A Matheus novamente aí no meio Ô, rapaz Diretamente do Barra da Mandeira Oferecimento aí Que preço Melhor mercado da região Melhor mercado da região, hein? Venha comprar no melhor mercado da região Que preço Olha, a mesa está boa O Pano Novo Pano Novo A mesa do Carlos Augusto Matheus, o que aconteceu, Matheus? O Pano Novo O Pano Novo O Pano Novo O Pano Novo Direto da Barra Oxi Puxi Está todo mundo brincando Sabe o que eu falei que essa partida ia ser rápida? Já está um minuto Dois minutos Vou sentar aqui Eu não vou brincar mais Não Não, aqui, não Só não vem Só não vem Tu conhece a voz depois Vai lá Não, não vai brincar Pô, vai te prender Vai lá, vai lá O Pano Novo Olha o Helberton O Helberton O Helberton O Helberton Vamos ver o que ele faz agora Já sabe isso O Helberton O suicídio do Helberton Eita Deu uma sinuca de bica, hein? Vamos ver se é sinuca Opa, Matheus conseguiu sair Mercado Que preço Mercado de preço Organização aqui Bar da Mangueira, viu? O Helberton E Matheus O Helberton Jogou a quatro em cima Da Da três de Matheus Matheus errou essa no meio, hein? Opa E matou lá em cima O bicho tá um cavalo O bicho tá cagado Tá cagado Joga só na boca, Matheus É mesmo Mas de um jeito Eu mato que outro, Matheus Mato uma paga Abriu 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 Apenas que ele é sapatinho Se ele matar essa daí Pra que ele não tá dando pra cá no certo Apenas que ele joga na hora certa No lugar certo Olha, tirou uma, hein Tira quatro Olha, se você não vai ter que ver o que é que ele vai fazer Pode escolar a memória Vai, vai, vai Não quero mexer, não Eu queria escolar o best, eu vou errar Não, mas o que tem que escolar É, já tem um, né Vai tirar Não, não pode ser Não, eu tô vendo o jogo do cara aqui, moço Hã? Tô vendo o jogo dele aqui, ó Pode ficar matando esse ar Tá colado Tá colado Cada um deixou, é, tem uma de uma dívida, né Pra descolar o pé É, tem que ter que estar colado Se não tivesse, tem que ir Se ele vai se lascar nessa pão aqui Dá a última pra tacar, não é? A última A última pra tacar Desse jeito é, né? Não, não, não A última Aqui Tá com a boca, não, não Oxi É E agora? E agora? E agora? Agora que a gente teve que ter feito antes, né? Acho que é você Esse é o canal, se não fez o récord é o direto do vaso, hein? Vou ter que matar a tua bola, doce Eu não gosto de prego, gosto de matar a bola porque é a gente mesmo Se não adianta, o jogo está uma bola dessa mas não matou Ainda deixou a bola descolada, perdeu Perdeu não porque eu estou vendo o jogo É muito difícil bater essa bola Esse é o canal do recanto Sete minutos Vai dar sete minutos essa partida, hein? Que eu falei que ela é rapidinho Olha, agora colou, é defesa Canal Sinuque do Recanto direto do bairro do pé de manga Com o pessoal do que preço É o mercado do bairro Nosso mercado, que preço Oferecimento? Padaria Hora do Pão Capas Tabosa Nossos amigos aqui, presente Vai parar o teu nome? Vai parar o teu nome? Vai parar o teu nome não É O Hebert e Mateus, Mateus e Hebert Mais um Mais um Hebert Dá um alô pro canal Sinuque do Recanto É Curta e se inscreva no nosso canal E o Matheus está vindo falando, hein? Senhor Toda a hora que eu estou vendo A gente está rola na rua Tchau 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 Tchau